Hoje eu quero amar, hoje eu quero amar Traz logo um novinho disposto a me amar Traz logo um novinho disposto a me amar Pode ser lá da Marconi, ele pau parará Pode ser lá na Arábia, nas casinhas eu vou embrasar Tu, 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 o que é esse menina? Tu, 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 tu Pode ser lá da maconha e ele pra o parará Pode ser lá na Arábia, nas casinhas eu vou Joga a raba pra lá e pra cá Aquece, aquece tudo, aquece, então vai menina E o DJ W vai mandar Hoje eu quero amar, hoje eu quero amar Traz logo um novinho disposto a me amar Pode ser lá da maconha e ele pra o parará Pode ser lá na Arábia, nas casinhas eu vou embrasar Pode ser lá da maconha e ele pra o parará Pode ser lá na Arábia, nas casinhas eu vou Embrazar Joga a raba pra lá e pra cá Aquece, aquece tudo, aquece, então vai menina Tu tudo tudo por cima, tu tudo, 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 então quica Aquece, aquece tudo, aquece, então vai menina Tu tudo tudo por cima, tu tudo, 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 então quica E o DJ W vai mandar